Olá pessoal, finalmente os vídeos voltaram Para quem não sabe, eu tive problemas com o meu PC Então eu fiquei um tempo sem postar vídeo Como eu não sou uma pessoa que fica geralmente postando muita coisa que anda acontecendo No particular, com um computador em específico Vocês acabam não sabendo disso e eu fico tipo Uma semana, duas, três semanas me fudendo Agora eu tive um problema com as minhas memórias RAM E eu consegui queimar as minhas duas memórias Minhas duas, por incrível que pareça, jogando Fortnite Eu já tive outros problemas também que eu vou trazendo para o canal Soluções que eu custa achar, mas eu acabei achando para mim Então fica assim, fica uma coisa meio que legal de eu compartilhar com vocês Caso vocês tenham o mesmo problema Então eu vou fazer vídeos separados sobre cada problema que eu tive E qual foi a solução que eu tive E nesse meio tempo que eu fiquei sem meu óculos Saiu o jogo Saiu experiências fodas Jogos esperados tipo Vader Immortal 3 Daí, Vader Immortal Saiu Eles falaram que ia sair em dezembro Realmente Foi em novembro? Dezembro Não sei Saiu E eu não joguei nem dois ainda, tá? Eu cheguei a jogar um um completo Tô com um vídeo aqui Pra poder postar Só que como eu tava sem PC Não deu pra editar Eu não joguei o dois porque eu tava esperando eu acabar de editar o um E tipo E agora saiu o três Os três E eu tô aqui ainda Atrasado como sempre Enfim Eu vou tá trazendo aí gameplays do Vader Immortal 1 Depois eu vou tá trazendo do dois E o três Eu quero muito ver o três Porque Vader Immortal foi épico Tá? Épico O primeiro capítulo foi pra mim Tá? Eu achei muito irado Aí na hora que você para ali Nossa, foi top demais Eu não vou dar spoiler não, tá? Um outro jogo muito esperado também que saiu Foi Stormland É, eu acho que é isso assim que se fala Stormland Jogo épico Eu vi poucos trailers dele, né? Eu já vi Eu já passei alguns trailers pra vocês verem também Em vídeo de notícia Mas foi tipo Coisas curtas que eu vi sobre Stormland Não vi nada de gameplay dele, tá? Porque eu não sou muito de mexer no meu telefone E eu só fiquei com meu telefone durante três semanas Três semanas Um outro jogo muito esperado da galera também Foi Spy 1 Que é do Kimmy Floor lá, ó Eu não sei como é que funciona Era um jogo que a galera tava esperando muito também Saiu Tá? Eu tô com esses jogos aqui Só que Eu vou aguardar um tempo pra poder jogar Porque eu tenho algumas prioridades pra colocar na frente Tipo Vader Immortal Que é um que eu tava querendo E eu não consigo Então eu vou dar prioridade pra alguns jogos primeiro E vou trazendo esses vídeos assim Pro canal É... Manda correndo aí A gente vamo... Vamo indo Eu vou tentar trazer vídeo mais diários, tá? Eu vou tentar trazer mais ajudas pra vocês Que tão começando no VR agora Porque com o Oculus Quest vindo aí É... Vai ter muita gente vindo pro VR E... Canais brasileiros tem poucos Tipo tem eu O Mozo O PSVR Brasil Que é o Carlos Bondinho Tem o Rafael Que é o PSVR PSVR Rafa Mas esses assim É tipo Mais focado no Playstation VR O Mozo mesmo Que expandiu Conseguiu expandir Pro Quest Pro Rift E aí pai Recomendo muito o canal Vai tá todos aí na descrição Pra vocês terem uma olhada lá O Ricardo Moraes Começou a fazer vídeo de novo Tá? Ele pegou o Quest Fez um vídeo do Quest Recomendo a todos dar uma olhada lá Sobre o Oculus Link Que foi uma coisa que veio E eu fiquei putz Como é que esses caras conseguiu fazer isso Cara Tipo Eles conseguiram matar o Oculus Rift S E nesse tempo ainda Eles conseguiram Deixar o Quest Foda-se Quem comprou o Quest Deve tá nas mil maravilhas Pelo que o Ricardo falou O Oculus Link Tá uma maravilha Eu vou Eu não tenho como testar Isso aí eu vou deixar pra eles Por isso O vídeo Vai tá aqui na descrição Também Porque você tá dando uma olhada lá Porque ficou Uma maravilha E uma notícia recente Que saiu aí É que o Facebook O Facebook Comprou a Beat Games Aí galera Entrou uma coisa assim Na minha cabeça Se o Facebook Comprou a Beat Games Pra ser um estúdio Próprio da Oculus Mas enfim Uma coisa que eu fiquei pensando comigo É que A gente tem o Beat Mods Que é aqueles mods De músicas Que só no computador Que você pode ter isso Aí eu fiquei pensando Comigo aqui em casa O Facebook É bem grande E se A maioria Desses cantores Que a gente faz Mods pro Beat Saber Começar a pedir Direitos autorais Dessas músicas Que estão no Beat Saber Por o Facebook Ser Um Uma empresa grande Né Vamos dizer assim É O pessoal vai crescer o olho Né Vai dar uma crescida no olho E vai falar assim Não Minha música tá lá Vou pedir direitos autorais Aí o Facebook Ó E depois disso A gente Por que Porque aí Eles vão tirar os mods Né Porque você pode ver Que toda atualização Que o Beat Saber tem A gente tem que ir lá E colocar o mod De novo Porque na atualização Eles sempre ferram Com Beat Mods Mas eles já disseram Que isso não é de propósito Tá É por conta da atualização Mesmo E agora o Facebook Pegando O Beat Saber É Fica essa questão aí Será que eles vão Remover O Beat Mods E não vai ter como Mais baixar música Hein Hein Entre esse questionamento E essa dúvida Se caso Isso for acontecer Nas próximas atualizações Eu recomendo Vocês Tá deixando aí Um Beat Saber Mais Em backup Né Um Beat Saber Backup Pra você estar conseguindo Acessar O Beat Mods Depois Não sei se eles vão Conseguir bloquear Mas É bom você já deixar Um backup Então Fica esperto Bom galera Esse vídeo aqui Foi mais pra anunciar Assim A minha volta A fazer vídeos Né Eu vou tentar fazer vídeos Mais assim Conversando com a galera Porque Pra gente ficar Um pouco mais íntimo Se tem uma coisa Que eu gosto Sempre falei Lá no início Do meu canal Que eu comecei Em 2015 Era a interação Nos meus últimos vídeos Eu não tô sentindo Que a gente tá tendo Uma interação Assim Uma conversa Um diálogo Alguma coisa bacana De realidade virtual A gente não tem Eu vou ali E posto um vídeo E fica ali Aquele vídeo Por isso mesmo Eu não quero mais isso Eu quero Tipo Que a gente converse Entendeu? Esperem mais interações Aqui no canal Esperem mais vídeos E eu vou ficando Por aqui agora Até o próximo vídeo Valeu